Olá, eu sou o William Silva, essa é a nossa aula de número 72. Vamos pegar hoje a música Não a Deus Maior, ok? É uma música bem tocada aí nas igrejas, tá bom? Ela começa com o acorde de Fá, né? Depois vem Sol menor. Dó, Fá, Dó com Mi, Ré menor, Sol menor, Dó com quarta, Dó e Fá, beleza? Dó e Fá. Aí começa a cantar aqui, Não a Deus Maior, Sol menor, Dó com quarta, Dó, Fá, Dó com Mi, Ré menor, Sol menor, Dó com quarta, Dó, Fá. Aí vai dar um break aqui, ó. Criou os céus, criou a terra. Essa parte aqui é um Mi meio diminuto, Lá com sétima e quinta aumentada, Ré menor com sétima. Agora vem Lá com Dó sustenido, Ré menor com sétima, Sol menor, Dó, Sol menor e Dó. De novo, Sol menor, Dó, Si bemol, Dó com baixinho e Si bemol, Fá. De novo, Si bemol, Dó com baixinho e Si bemol, Fá. Si bemol, Dó com baixinho e Si bemol, Lá menor, Ré menor, Si bemol, Dó e Fá. Aí vem um Dó com quarta, Dó, Fá e volta para o começo da música, tudo bem? É uma música bem simples, tá? Se eu fosse para passar um dedilhado em cima dela, eu acho que eu faria o básico, né? Não a Deus Maior Não a Deus, melhor Tá vendo? É bem simples Ré menor aqui, não a Deus tão grande Sol menor Dó Fá Aí vem o Breque, né? Criou o céu Criou a terra É aqui agora Criou o Sol E as estrelas Ré menor de novo Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Si bemol Parteu Louvor Vocês estão vendo? A música é bem simples Eu estou tocando aqui com um dedilhado simples Que mostra que qualquer um pode tocar essa música aqui É só ter um pouquinho de esforço Tudo bem? Tudo bem? Eu vou estar fazendo a demonstração de um software Para você treinar o teu ouvido Para treinar todas as questões auditivas na música Tudo bem? Eu vou estar falando dele mais um pouquinho daqui a pouco Tá bom? Até a próxima Então, pessoal Este é o Ear Master Pro É um programa para você estudar percepção musical Entendeu? Eu comecei a usar ele aqui Eu recebi ele Para fazer um teste E eu gostei Entendeu? Então eu estou aqui Vamos falar um pouquinho dele aqui Entendeu? Eu achei muito bom Eu estou aqui nessa parte dos intervalos Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona Então essa parte aqui que eu estou estudando É para identificar intervalos Então ele vai abrir essa janela Então aqui eu estou estudando um intervalo de segunda menor Vamos lá? Então como vocês podem ver aqui Ele tocou aqui para mim duas questões Eu tenho que entender aqui Identificar de ouvido Qual é o intervalo de segunda menor Então aqui tem até uma pergunta Qual é o intervalo maior? Por quê? Porque um dos intervalos que tocou aqui Quer dizer, uma das notas que tocou aqui Tinha um intervalo e a outra era uníssono Então esse aqui foi o que tocou Acertei a questão Segunda menor Ele mostrou aqui na pauta E o outro foi o uníssono Não acertei Vamos para uma nova questão Vocês estão vendo como é que funciona? Então, o que deu o intervalo de segunda Foi esse aqui Acertei de novo Ele mostra aqui Eu vou errar a próxima para a gente ver Opa, errei Está vendo? Também é um software em português Então assim Para você que quer Tocar de ouvido É importantíssimo estudar essa questão aqui Dos intervalos e tudo mais Deixa eu terminar essa questão aqui Vamos lá Vamos lá Terminei a lição aqui Eu vou fechar A gente tem aqui Outros estudos Está vendo? Identificação de acordes Entonação de intervalos Tem aqui para você cantar os intervalos Esse aqui Eu ainda não estou pronto não Para fazer a nota com a voz Vamos lá Identificação de acordes Vamos dar uma olhada aqui Então, maior E menor E menor Ascendente Então você vai ter aqui Uma Um resumo aqui da lição Esses acordes são os São os dois acordes Mais comuns encontrados Na tradição da música ocidental O acorde maior Consiste em De uma fundamental Uma terça maior E uma quinta justa Acima da fundamental O acorde menor Consiste em Uma fundamental Uma terça menor E uma quinta justa Acima da fundamental Então vamos começar Vamos ver se eu vou acertar Porque essa aqui eu nem mexi ainda Bom Vamos lá Tem que tocar onde? Aqui? Será que eu acertei? Olha aqui a resposta Vamos lá Vamos lá Avaliar a resposta Acertei Está vendo? Então É Eu achei muito legal Vamos para a próxima Aqui Ó Vamos lá Vamos repetir O que vocês acham? Isso aqui é um acorde maior ou menor? É um lá aqui O tecladinho aqui ainda está me dando A deixa aqui De onde está começando Lá menor Vamos lá Acertei Vocês estão vendo? É legal esse programa Pelo fato de você treinar O seu ouvido Para poder Identificar os acordes Só ouvindo Entendeu? E também aqui você vai aprender A identificar as notas Só ouvindo Vamos lá Vamos Vamos ver se eu acerto todas aqui Eu pelo menos gosto Desse tipo de programa Porque Ajuda a gente Ajuda a gente A treinar o ouvido E é assim que eu tiro as músicas De ouvido Vamos lá Acertei de novo Parece que está tudo menor Aqui agora Vocês conseguem Identificar um acorde menor Só de ouvir Um acorde maior Só de ouvir Está vendo? Por aqui você Vai poder treinar o teu ouvido Para poder Estudar Opa Errei Vocês viram? Então é aqui Eita Errei tudo aqui Errei tudo aqui agora Vamos avaliar Minha resposta Errei Está vendo? Então é legal Para isso aqui O programa Então vamos repetir Agora eu já errei Então vamos para a nova Si bemol Maior Vamos ver se deu certo aqui Acertei Legal gente? Conforme eu for Mexendo no programa Eu vou mostrando mais para vocês ele Mas eu vou falar para vocês uma coisa Eu gostei muito desse programa Vou estudar ele Porque eu não tenho ouvido absoluto E conforme eu for aprendendo aqui as funções dele Eu vou mostrando para vocês A gente vai vendo aqui Mas eu aconselho vocês A entrar no site da Earmaster Comprar esse software Se você quer tocar de ouvido Identificar acordes e escalas Essa é a ferramenta para você estudar Tá bom? Bom Deus abençoe vocês E até a próxima aula 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 E até a próxima aula